Salve galera, Bodão na área, trazendo pra vocês Shredder's Revenge, o quinto vídeo da nossa série salvando aí Shredder's Revenge. Esse jogo saiu há pouco tempo, faz o que? Uma semana, duas semanas, nem sei. Ele é novo, porém ele tem uma pegada do retrô e a gente tá vendo assim que o jogo é bom demais, gente. Bom demais, mas se você chegou até aqui, tem vídeo pra trás, você pode ir pra frente, fica à vontade. Mas se inscreve aí no canal, por favor, se inscreve no canal, ajuda aí o produtor de conteúdo. Já arrebenta o botão de like aí e badala o sininho pra receber todas as notificações. Você dá like e você fortalece o meu trabalho. Se todo mundo que viu o vídeo aqui e deixou um like, são 200 likes? 200 likes, hein galera? A gente podia bater 200 likes nesse vídeo, hein? Mas se a gente bater 100 já vai ser muito legal, cara, porque eu não consigo mais do que 20, muitas vezes. Mas vamos nessa. O pessoal assiste, o pessoal gosta, quem não gosta, curte, quem não gosta, gosta. Entendeu? É isso aí. Deixa todo mundo legal, todo mundo curte, todo mundo gosta. Assim, quem não gosta, gosta, quem não gosta, curte. Meu nome é Bodão e vamos nessa. Solta a vinheta, galera! Detalhe que eu... Voltando aqui, né? Detalhe que eu já tô perdidinho nas falas já. Já tô gravando o décimo vídeo hoje. Já tô embaralhando tudo. Agora eles vão descer aí pra prainha. E pro O'Neill tá afim de pegar um bronzeado. Ah, a gente foi voando até lá. Beach. A praia. Conan Island. Ó, o crocodilo. Esse cara aqui também vai ser aproveitado ali do... Do trem ali do Velho Oeste. Não entendi esses carinhas até agora. Nossa, eles são lerdos, mas chatos, hein? Eles são tipo os arqueiros, mano. Mas eles soltam um tipo um desentupidor de pia. Por que, Jesus? Pegue isso! Talvez é porque a gente esteja num parque de diversões. E é bem coisa dos anos 90, né? Tipo, uma coisa que poderia... Seria... Ah, legal. Tem as tábuas igual no... No navio pirata. Rasputin. O nome do cara é Rasputin. E aí, a arma mortal do cara é o desentupidor de pia. É muito anos 90, isso, mano. Ô, Rasputin, e aí? Você não faz nada, né? Tá inútil mesmo. Que isso? Nossa, o alcance desses bichos tá ficando cada vez pior, mano. Boa! O negócio é confundir, meu irmão. Tá, legal. A última tábua. Tá, legal. A última tábua. Pizza? Pizza? Tem uma pizza boa ali. Esse Tatsumaki sem Pukyaku do meu Splinter é muito bom, mano. Ataque das corujas, caramba. Mano, tem umas coisas muito boas nesse jogo, velho. Tipo, umas coisas muito únicas. O maluco torcendo, torcendo não, né? Dando uma de animadora ali de... Feira. Tá, foi uma vida aqui. Não vai, não. Mas não vai mesmo. Caramba, mano. Sacanagem. Ha! Tipo, uns disfarce ruim. Fique da equipe Rocket, tá ligado? Tem um momento. Tá ligado? Tem uma vida. não, velho. Tá ficando até difícil comentar aqui a gameplay, mano, porque tá muito apertado. Sai! Pop Balloon! Quero estourar outro palão! Queria muito saber qual que é desses bichos, mano. De novo, mano? Ah! Aprendi um novo bagulho agora, hein? E não foi porque desbloqueou, não. É porque eu aprendi mesmo, agora. Nossa! É aquele especial que eu tava querendo saber. Beleza. Falta alguma coisa? Não. Ó lá, é aquele crocodilo lá mesmo. É. É. Corro хочу Teatrfan. Não is. Amo, velho. Learhead! O que é isso? Ah, droga! Ah, quero muito acertar um desses, mano. É hora de cair! Eu preciso focar minha vida. Eu sinto um gumball! Ah, eu sinto um gumball! É hora de cair! Eu preciso de um gumball! É hora de cair! É hora de cair! Na horizontal ali que vai todinho Tá o Abug Mano, os carinha passando ali atrás Ui Beleza, é o corpo do Crank A cabeça do Crank Falta eles pegar as pernas do Crank, né? O que será que eles estão bolando? Porque o destruidor tá só fazendo eles irem pra um lado e pro outro, né? Eles só não se tocaram disso ainda Silicon Alley Segunda fase do Tartaruga Ninja 4 Silicon Alley Legal, só que aqui é a noite Vamos nessa Assim como uma combinação de botões eu posso cobrir muito mais espaço Nossa Essa foi bem legal, hein? É, tá É isso É isso Que isso Que isso Não Cara, é emocionante, velho Vamos quebrar umas compilharia aqui pra ver se tem alguma coisa de bom Não, é isso Não, é isso que não Vamos nessa Não, é isso que nem pensar em tentar steal minha história Não, é isso que está Droga, errei o especial. Caramba, eu tô frenético aqui, mano. E agora? É, igual no jogo clássico, né? Tinha o lance de aparecer o destruidor nas telas. Muito bem posicionados os itens também. O level design é muito bom. Sério mesmo, impressionou mais do que eu achei que ia impressionar, cara. Mas dava pra ter ido no Hard tranquilamente, eu achei. Mas aí eu não sei se é porque eu tô acostumado com o jogo, já com algumas mecânicas. Eu não sei como seria pra jogadores novos, tá ligado? Que nunca tivessem tido contato nenhum com a série e tal. Pô, louco, veio mais um, mano. Olha essa música, mano. Tá ligado? Eu não sei. Isso é a chave! Eu só clicando... Uhuuu! Vida Preservada! Olha lá! A gente destruiu ele da outra vez! Delete os turtos! Cuidado por alguém. Eu preciso focar a minha mente. Eu preciso focar a minha mente. Enfim-se o jogo! Tudo está só claro para mim agora? Os turtos são meus amigos! S-s-s-s-s-s-sysstum-crash! Eu credo que eu me amo! Kawabanga! E se liga, liga aí Já tô enrolando toda a fala E se liga aí Que se você ainda não é inscrito, por favor Já deixa aí o seu botão de inscrever-se Já arregaça esse botão aí Bala no sininho pra você receber todas as notificações E deixa o seu like na nossa descrição Todas as redes sociais pra vocês ficarem por dentro De tudo que tá acontecendo O meu nome é Bodão, beijo grande pra vocês E até a próxima E até a próxima